Bora de sucesso no canal do meu amigo André Teclas Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz se achou do que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira pra não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saio chorando Essa competição pra moça servir pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Eu sou mais consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saio chorando Essa competição pra moça servir pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Uh, 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 uh